Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O Ituano, próximo adversário do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupa apenas a 13ª colocação e está longe da luta pelo acesso, com 19 pontos. No entanto, o time treinado por Márcio Freitas chegará ao confronto na Ilha do Retiro embalado pela vitória por 3 a 0 diante do Criciúma e acumulando 5 jogos de invencibilidade na competição. A partida acontecerá na próxima sexta-feira 25, às 9h30 da noite. Após perder para o Havaí por 1 a 0 atuando como mandante em jogo válido pela 19ª rodada da segundona, o Galo conquistou 2 vitórias e 3 empates. Nos dois jogos que disputou fora de casa nesse período, contra Ceará e ABC, o Ituano empatou em 1 a 1 e conseguiu pontos dos adversários. Agora, o desafio será contra o melhor mandante da competição, que vem de uma derrota por 3 a 1 diante do Guarani em Campinas. Apesar do bom retrospecto recente, o time do interior paulista tem 6 derrotas, 4 empates e apenas duas vitórias atuando como visitante na atual Série B. No encontro entre as duas equipes no primeiro turno, no Novelli Júnior, o placar terminou empatado em 1 a 1. Wagner Love abriu o placar para o esporte, mas Rafael Carvalheira empatou ainda na primeira etapa. Para retomar o caminho das vitórias após uma péssima sequência fora de casa, onde voltou a apresentar um futebol muito abaixo do esperado, o Leão se apega ao fator ilha para voltar a aumentar a gordura para as equipes fora do G4, e encaminhar ainda mais o retorno à elite do futebol nacional. O treinador, Enderson Moreira, vive a expectativa de voltar a ter todo o elenco à sua disposição, principalmente passando a contar com os retornos dos laterais, Filipinho, e Eduardo, que desfalcaram a equipe nos últimos jogos, e tem boas chances de serem liberados para o jogo de sexta. Evoluindo bem com a parte física nos últimos dias, há chances ainda que remotas, que o ídolo Diego Souza, seja relacionado pela primeira vez pelo treinador rubro-negro para um confronto neste seu retorno à ilha. E aí galera rubro-negra, estão confiantes em mais uma vitória rubro-negra voltando a atuar na Ilha do Retiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!